Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando mais um vídeo de sexta-feira aí, recrutamento hoje, exatamente, hoje tem recrutamento, então já deixa o likezão Tá tendo um vídeo todos os dias, às 11h30 no canal e live às 18h30 também, todos os dias aqui no canal Então já se inscreve também no canal, acompanha, deixa o like nos dois lugares e vire membro se você não é membro ainda, demorou? Vambora mano, que a gente tá um pouquinho atrasado, que não a gente tem que ir lá pra cima já direto, que já vai começar o recrutamento Vou botar meu fardamento aqui, que já tá né, já tá na stick aqui né, que nós é sinistro Deixa eu trocar essa máscara, porque senão a gente vai tomar porrada também né, fica o negócio todo quebrado na cara Agora é o seguinte, nós tá com um armamento novo, tá ligado? Mas tá com um armamento novo que é o seguinte mano, se liga nessa skin que eu botei na minha arma, olha só hein Ó, se liga como é que tá nossa arma agora hein, olha aí CS puro cara, CS puro, olha se liga, se liga Olha a skinzinha, essa aqui ficou doida hein mano, dá um papo, dá um papo Vambora lá pra cima, lá que a gente tá muito atrasado O cara já deve tá tudo lá esperando, recrutamento, que não sei o que E aqui é a nossa base, como vocês já estão sabendo né, nossa base é aqui Eu, é daqueles recrutas que estão lá em cima e algum deles vão ter que vir pra cá, entendeu? A gente vai ter que contratar uns caras pra ficar aqui, que só tem nós na inteligência ainda Tipo assim, só precisa de mim, tá ligado? Que eu sou inteligente já, mas não precisa de mais gente Ó, vamos voltar lá pra cima lá, tem que entrar no rádio, é, pra ver como é que tá a situação também né Que isso irmão, tanto de gente que já tá aqui véi Meu amigo ó, acabou de chegar aqui, chegar um pouco atrasado, mas tá cheio aqui hein Que isso mano, tanto de gente aqui já mano Forma uma coluna primeiro, depois cê forma a outra Na Brasil Opa, cê ó O Guilherme, fala abaixo aí Tudo bem, tudo bem, cê ó Tá Eu ia separar 5 palhaço, gente, depois já colocando todos atras, entendeu? Tipo, é um colurão, é um colurão, é um colurão, é um colurão Pô, cê ó, faz com esses daí ó Entendi Chega esse aí e faz uma forma as testes Pô, fala pra caralho esse rádio Recruti de conscrita ali Colocar uma roupinha de conscrita e ficar no meio deles ali Dá pra fazer isso aí, cê ó, dá pra fazer Vou lá, vou lá Vou lá correndo rapidão lá, entro no meio ali e descobri aqui esses palhaços Meu amigo, já tem missão já hein Já tem missão Vou ter que me vestir de recruta, calma Vou ter que virar um recruta hein Aí ó, conseguimos aqui ó Deixamos o cabelinho de boa agora, tá ligado? Ninguém sabe o que é nóis Conseguimos pinchar tudo ali ó É, eu não tô com espelho, então ficou mais ou menos ali Ficou uma manchinha verde aqui ainda acima aqui ó Mas dá de boa, acho que dá pra dar uma disfarçada, tá ligado? Ó, dá pra dar uma disfarçada de boa Vambora hein Vambora que a gente fica o recruta Hum, como é que eu vou fazer pra chegar atrasado, cara? Eu tenho que pular o muro, mano Pense nisso, caralho Pense nisso pô, a gente é inteligência né Se não for inteligência, você não consegue sair daqui, tá ligado? Hum, hum, hum Pô, nós é outro nível Ih, caralho, os caralho, os caralho Ih, porradeiro, porradeiro, porradeiro Vamos comer aquele porradeiro ali também hein Ó, porrada, porrada, porrada comendo Também vou lá, também vou lá Eu vim por lá, senhor, por lá ó Vai checarar por lá, pode entrar por aqui? Aonde vai, doutor? Pode entrar por aqui? Só me acompanhar Correndo? Correndo, senhor? Correndo, correndo Vambora, vambora, vambora Caralho, mano, você é sinistro na porrada Eu vi você metendo porrada no cara Você tomou Me meteram porrada Me meteram porrada? Vai deixar, mano? Já começou Mas quem é o cara? Quem é o cara que te deu porrada? Esse de amarelo ali, eu pego o cara aqui Caralho Podem entrar ali e se ele é a correstante Se quiser mais Isso aí, ô Ó, quem chegou aí, ó Quem chegou aí, ó Entra aqui do lado, aqui, ó Entra aqui do lado, aqui Positivo, senhor Eu vou ficar sem falar muito, tá ligado? Eu vou só identificar os palhaças Seis, seis aqui, ó Cada um atrás de uma porrada Vai lá, vai lá Passou graxa no cabelo Eu tive que passar, né, mano? Seguinte agora, senhor Ó, você aqui, ó Ó como é que tá no cabelo, velho Eu trouxe 30 comida e 30 líquidos Que isso, quer ver pra guerra? Tá de infiltrado? Sim, eu tô de infiltrado aqui no meio Olha o tanto de recruta aqui, filho Já tomei o lugar de outra pessoa aqui já, hein Eu tenho que chegar mais na frente Porque os caras tão ali na frente fazendo bagunça, tá ligado? Então eu já tô me adiantando já, tá ligado? Eu quero identificar quem é, mano Ó, senhores, todos os senhores Aqui no Exército Brasileiro Falam gritando o tempo todo Aí, ó Ninguém falando pra dentro, não Aí, ó Isso não vai dar porque eu vou zoar também, cara Boa noite, senhor Voltei, senhor Você voltou da onde? Voltei Onde você tava? O cachorro me pegou aqui O caramele me pegou Nossa, é o pingolinha, cara Eu acho que o senhor não vai olhar muito rápido É o pingolinha, cara Pingolinha tá aqui, cara Meu Deus do céu Ih, porrada ali atrás, hein Eita Que retão bonito Ó, briga, ó, briga É, bugou aqui Pô, maior demora do caralho Vai ficar em pé aqui igual um palhaço também, velho Que bagulho e paia do caralho ficar em pé, mano Que isso, tropa? Mano, alguém conta uma piada pra nós aí, velho Fica parando igual um palhaço, velho Vamos parar de brigar aí, pessoal Faz, faz, faz e perseverança Cala a boca, Kiko Cala a boca aí, ô, moralista Arruba essa pila Por gentileza aí, sem temperatia aí, rapaziada Sem o quê, irmão? Arruba essa pila Tem temperatia Sabe o que é isso, não? Olha no dicionário, Aurélio Organização aí, pisar É, fulgava o construtor Quanto mais isso que eu tô falando É marcha no progresso Pô, essa aqui é a fila de alimentação, irmão? Fá de cima É, pô, a fila do Brasil é uma comida É a fila do Sul? 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 Cadê quem puxou? Quem puxou? Quem puxou? Quem puxou? Quem puxou? Cadê? 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 Chica, cara É muito difícil Eu achei quem tá cantando Brasil Não, senhor É, 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 é Aqui, ó É, pá Senhor X9, X9 X9 Esse cara aqui, senhor X9 X9, X9 de merda X9, meu Deus Vou te matar, X9 Ô, X9 ainda é cabeçudo, ainda, louco Tá, é, não te volta, Brasil Não dá pra saber quem é, cara A bolsa vai dar uma lição de moral em nós É, não dá pra saber quem é, cara Exatamente Eu não consigo identificar quem é que tá fazendo isso Se DBO pra um, DBO pra todos Eita, porra, DBO Que é pra cá Agora eu vou conseguir ver Agora eu vou conseguir ver Mudei de lugar aqui Positivo, senhor Pronto, senhores Agora Nós iremos começar efetivamente o recrutamento dos senhores Esse careca da esquerda aqui, eu acho Brasil 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 Não Escutem bem o que estou falando Não será tolerado nenhum tipo de brincadeira Conforme o general já falou com os senhores O excesso do brasileiro é a área mais séria da nossa cidade Não aceitamos palhaçada, brincadeira ou falta de respeito Brasil Não Deixa eu falar Nunca corte superior Quem é que você perguntou pra ele? Fala, eu vi que foi você Abre a boca Ei, seu palhaço Ei, palhaço Ô, gracista Não falei nada É ele, é ele, senhor Foi ele sim, senhor Que eu vi Eu vi que foi ele, hein É ele sim Palhaço demais, hein Foi ele Foi ele mesmo Foi ele Foi ele Foi ele Falei que eu não quero comentários Os senhores não estão brincando aqui, senhores É, é uma semana, né, o alistamento Você nem entrou, Gui Você já tá preocupado Você tá sentado no meu colo aqui, cara Doutor, tá sentado no meu colo aqui, ó Eu não consigo sentar, não Tem como se eu sair do colo do cidadão aí? Aê, cara Aê, cara Aê, cara Aê, cara Aê, cara Brasil 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 Mano Filha Filha, eles são aprendidos Faltou dois recrutos aí, ó Aê, mano, aê Aê, eu duvido Quem vai junto comigo que grita brazeno Não, você não pode Você não pode Tá doido, você Cala a boca Tá cagoetado? Você cagoeta? Essa piripécia aí Aqui no Exército Brasileiro é coisa séria, rapaz Para de falar aí, ó Não pode falar, não É coisa séria, então para de falar, pô Que que foi? Que que foi, cidadão? O que que aconteceu aí? O cara aí do lado, falando um monte de coisa Que que aconteceu lá daí, rapaz Não, se ele comecei a falar Vamos ver o que tá brasileiro aí Eu não gostei não Ninguém falou isso aí não Ninguém falou isso aí não Ninguém falou isso aí não Passa todo mundo contra mim aqui assim ó Cara, não Cara, não Não para de ir lá 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 Cara, não para de ir lá É decriminação só por que tem olho vermelho aqui Fazer o Brasil ou ele mesmo sozinho É porque, tipo assim, os caras deveriam ficar tudo atrás de mim, tá ligado? E aí eu consegui olhar pra trás, mano. Vai ali com os guardas municipais ali atrás ali, ó, quem já foi preso. Quem falou guarda municipal? Foi o cara do olho vermelho aqui, ó, o cara do olho vermelho que falou. É o olho vermelho aí, ó. O cara do olho vermelho, senhor. Senhor da Máscara. Fica aguentar o pingolinha. Chama ele de papatinho. Fica aguentar o pingolinha, velho. Tu acha que eu sou o McDonald's agora, rapaz? Moleque, cara do paralho. Parar essa tua boca, moleque. Pingolinha fazendo raiva de todo mundo. Ô, o cara não é seu simpo, deixa ele quer. Se você quiser abrir umas caixas aqui no ABCD, bota o proponho que você ganha desconto na moeda, vem aqui e tem essa sorte minha aqui, ó. Olha só aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha a sorte. Se liga. Ó, com uma moeda, o que eu faço, ó? O que é isso? Com uma moeda, vem uma Mercedes C63S. Só isso, tá? Uma moeda. Então é isso aí. Se você quiser uma sorte igual a minha, é só botar uma moedinha aí que você acaba ganhando uma Mercedes-Benz. Demorou? Tamo junto. A polícia civil já passou aqui? Já foi preso, não quero que eles me investigam não, tá? É pra mim, eu tava aqui, eu não tava. Ué, como é que você queria ver toda a cara? Onde que eu tavazinho? Vai não, tem que assumir o BO, vai lá. Assumir o BO o que, eu já fui preso, já paguei, pô. Ah, as décadas de vagabundo, rapaz. Ué, é só ficar quietinho aí, pô. Não falar nada, pô. Eu ia saber. Pai, eu não vou dedurar, não, hein? Não vai dedurar o caralho, senão é doido não. Pô, eu sou doido, né, pô. Dê duro aí, tio. Ô, já roubei calcinha, velho. Já levantava. Já roubou calcinha? Ai, de americanas. Mas se você usa, a calcinha é sua, pô. Ah, entendi. Não, 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 não. Quem tá aqui por causa do dinheiro? Levanta a mão, filho. Eu tô aqui. Ah, eu tô por causa do dinheiro, não me tirou. Não, agora que você falou, eu não. Esse aqui, esse aqui. Cabelinho preto e esse aqui do meu lado, hein? Ó, esse cara da direita e o do cabelinho lá de trás. Tá por dinheiro, hein? Começa salgando aí, mano. Só vai apagar. Só apagar. Alimento? Cara, que sedante, vou tirar, vou tirar. Cara, que sedante, ó. Tirar todo mundo aqui, velho. Saiu o rebelde. Calma, calma, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Cara, meio que deu uma selfie aqui no meio do lado. Ninguém viu, cara. Ninguém viu, porra. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Se não é pagar pelo pato aí, mano. Se não é pagar pelo pato, eu vou ficar furo, cara. Cara, eu quero mandar nem a tia, cara. Só que ficou ruim pra caralho a foto, velho. A tia é solteira? A tia é solteira? Não, é recordação, tá, né? Botar na parada, pá. Guardadinho, lembra. Não, é isso, é isso, é isso, cara. É isso, é isso, é isso, é isso, meu caralho. Boa, 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 boa. Para de mexer no celular, gente. A gente veio aqui pra servir a pátria. Aí, ó, é isso. Vem servir a pátria, hein? Tá bom, mano. Você vai eliminar ele, só que a hora que chega é a sua hora aí. Tô aqui com esses dois desafios pra fazer brincadeira, certo, mano? Pessoal, já não tô mais aguentando vocês aqui já, pelo amor de Deus, fica quieto, sério. Fica quieto. Pô, cala a boca aí, cala a boca. Gente, pelo amor de Deus, você não consegue ficar quieto não, cara. E tu não consegue... E tu não consegue... E tu não consegue... E tu não consegue ficar pequena... Pessoal, vamos parar aí, cara. Ih, o que que é mania? Ih, ih, ih. Ih, ih. Tô com uma franga ali. Rapaz, esse cara tá me incomodando aí, hein? Tá, mano, de olho vermelho, velho. Cara chato, velho. Nossa, chatão esse maluco. E ele... Levanta aí, vai. E esse cara de olho vermelho tá toda hora falando, fala brazinha, que não sei o quê, pá. Mentira, mentira, mentira. Vá aí, mentira. Só o tchau, tchau. Fala, 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 hein? Cardinário. Que isso? Quem gosta do cara, velho? Esse cara não fecha a boca uma hora. Não. Fala na cara, fala na cara. É teu? Olha lá, já adiantou ele lá, levou ele. Boa, boa, levou ele, levou ele, levou ele. É isso, cara. Levou ele? Levou, levou. Quem dá um grito tá feliz a ele? Argentina, grita, grita, grita. Argentina. Eu tô matando o cidadão da carenchada aqui. Eu acredito. Eu vou perguntar, o cidadão quer ir ao banheiro ou levanta a mão. Beleza. Banheiro, banheiro, banheiro. Quer dar uma cagada? Cidadão com a mão pro alto. Já eu quero. Banheiro, banheiro. Negocinho, que isso? Não, jamais. Jamais faria isso, senhor. Tô sem lugar pra morar, tô morrendo embaixo da porta agora, né? A varejeira voltou, comando, a varejeira voltou. Sim, sim. Voltou a varejeira ali, comando. Eita! Abaixou. Ixi! E toma! Ó o pingolinha tomando porrada lá dentro, ó lá lá lá. Toma, 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 toma. E toma! Sustenta, sustenta. Não, 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 eu matei uma palavra que eu não preciso ensinar ela. Eu matei, ó. E toma! É um, senhor. Matei dois, senhor. Matei, matei, senhor. Eliminou, eliminou, eliminou o alto. Matei, matei. Boa, boa, matei os uns que estão lá lá. Positivo, assim, eu ajudo com o meu amiguinho. Meu amiguinho, ele pare comigo lá, ele vê o teu avistamento da minha arte. Seu amiguinho? Meus pais, meus pais, meus pais. Quem seria o seu amiguinho? Meu amiguinho cabeludo que parece o Bob Marley, ele é doidão E toma E toma Esqueci, ele mora comigo embaixo da ponte Aí o mais, um mosquito aí eu vi Comecei a morar com ele... Toma Eu não sou mosquito não, seu Caralho, toma Ai meu Deus do céu, cara Faz um barulho de mosquito, tá ligado? Faz um barulho de mosquito, quer ver? Faz um barulho de mosquito, tá ligado? Faz um barulho de mosquito, quer ver? Acho que o pingolinha não vai passar não, cara O que vocês acham, pingolinha passa ou não passa? Tá ligado, faltaria Excelente Exército se crê assim, na porrada, viu? Pedro, não foi, cadão? Quer fazer essa brincadeirinha? Clipei um forma de fogo, tô brincando Não, não, não Como é que é o seu nome? Pingolinha Toma O nome dele é pingolinha Ele tá falando de vulgo, senhor Ai, senhor Ele tá falando de vulgo, senhor O exército Foi o senhor que falou vulgo Qual que é o seu vulgo? Senhor tem vulgo Senhor é conhecido na zona, pingolinha, é isso? Sim, é mais conhecido como flaneirinha, pingolinha, senhor O nome doze, então O senhor faz o que antes de estar aqui? Não, senhor Jamais Se eu puxar informações aqui Pode puxar, senhor Jamais Jamais Você é doido? Nunca fez esse canto O Marechon tá falando do barulho Ele tá querendo dar uma porretada nele, mano Toma Nossa Foi com a lanterna Agora foi com a lanterna que eu vi Agora foi com a lanterna, mano Que é isso, irmão? E toma, levanta Toma a lanternada Agora toma outra lanternada E toma outra Caiu, desmaiou É, figolinha Tá tranquilo aqui, mano? Ficar encoxado aqui dá de boa Mas que cheiro, hein? Lavei a mão Lavei, pô Lavei a mão, tio Se eu for reprovado, eu vou pra Argentina, filho Na moral Reprovado, eu vou pra Argentina, filho Eu falo espanhol Eu falo espanhol, mano Eu falo espanhol, mano Se eles ablam Se eles podem ablar comigo Não Não sei Não sei Aí, caralho Vamo nós, então, fi Não, aí Cadê o X9? Quem é o X9, tio? Eu vou dedurar Quem vai dedurar? Levanta a mão Se você é homem mesmo, tio Eu deduro Cadê? Levanta a mão, tio Se você é homem, tio Eu deduro Eu deduro Demorou então, irmão Demorou então, tio Eu posso ser reprovado, mano Eu vou fazer até o fim Você falou agora que ia pra Argentina? Ixi, que era pra Argentina, hein? O cara ali atrás ali, velho Eu quero ser do... Do cabelo? Que cana Eu quero ser cana O cara ali atrás do cabelo ali, velho Eu quero ser cana Eu quero ser cana Eu quero ser coxa Vai pra Argentina Vai te jovar? Qual foi, mano? O cara vai pra Argentina, velho Passa a coisa aí Quem outro quer botar uma de palhaçada aí, vai Cabelo grande aí atrás aí, ó Cadê o cara desse? Cabelo grande esse, cara aí Todo mundo viu, fi Eu? Vem Tá querendo pra Argentina aí, senhor Tá querendo pra Argentina Foi pro carai, fi Foi pro carai, fi Nó, jurei que era eu O cara foi Cara, pensei que eu ia tomar Toda vez da multidão Eu tava matando o mundo O cara foi pro carai O cara já tá engessado ali, mano O cara já tá engessado ali, mano Você acha certo isso? Passar na frente de todo mundo? Eu já tava aqui, perguntei ali atrás, né? Até onde eu vi Até todo mundo da polícia me viu O senhor tava lá Vou pedir pro senhor retornar pra lá Ô, ô, volta pra onde você tava, guerreiro Faz esse favor pra nós Tu não tava aqui, não Tu acabou de furar na minha frente Volta ali Que isso, cagueta É uma x9, mano Caralho É isso, mano Tu tá me sacaneando aqui, parceiro É x9 Isso é x9, irmão Isso é x9, tio Que isso É x9 Ainda me burra aí, ó Volta pro fim Volta pro fim Se furou fila Tem que levantar pro fim Tem que levantar pro fim X9 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 Ah, senhor, por que eu tô sendo preso? Vai aprender a não fazer mais palhaçada, tá entendendo, senhor Dão? É aquele cara de cabelo grande ali que faz palhaçado, ó. Ele falou que é pra Argentina, ele falou que é pra Argentina. Eu vou pegar ele também, puxou na câmera ali, ó. Vambora, vambora. Vamos meter o pé, vamos botar o fardamento agora, tá ligado? Vamos botar o fardamento. Essa bochecha de sacola, eu vou ter que fazer uma cirurgia depois, quando eu ganhar dinheiro e pagar o general, eu já tô com quase 100 mil, tô com quase 100 mil. Quase 100 milzinho já, tio. Daqui a pouco eu pago o general lá, e aí, irmão, PG. Os aprovados é aqueles ali perto da guarita ali, tá vendo? Já vai lá, dá uma olhada lá. Esse aqui reto aqui? Elimina qualquer... Qualquer coisinha que você ouviu, já vai eliminando, já vai jogando lá. Estamos com o excesso de contingente já. Isso aí, ó. Quem tá muito tempo sentado aí, levanta. Quem tá muito tempo sentado, levanta. Anda um pouquinho. Não dá, não é pra pular não, palhaço. Sentar, pode sentar, vai, vai. Vai, pode sentar, pode sentar. Vai, 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 vai. Eu vou dar uma de doida com eles aqui agora, calma. Você liga. Vai demorar mais aí pra sentar? O que que tá demorando? O senhor... Fome e sede, levanta a mão, tá bom? Muita fome, muita sede. Quase morrendo aqui. Meu barriga tá roncando. O senhor? Vai pular uma coisa fora aí, depois você pega de volta. Ih, vai pular eu, senhor? E eu não como não, tá bem? Quem? Quem que falou? Seu filho de Deus aqui, ó. Quem que falou? Você acabou de comer bebê, não te dei? Mas aí é pra mais tarde, senhor. Quem que tá falando? Ah, pra mais tarde aí, ó. Levanta, vai, levanta. Anota o nome dele aí, anota o nome dele aí, anota o nome dele aí. Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? É Nero, senhor. Nero, grande Nero. Vou lembrar do teu nome, Nero. Nero, com faminto. Nero, com faminto. Com faminto. Bom. Doido, parece que você vê uma comida. Nero, então, é o cara que tá querendo comida. Nero, brasileiro. Tá bom, Nero. Tranquilo, Nero. Senhor, servi na Bundeswehr, exército regular alemão sempre. Certo. Servi no Drei und Svendig, batalhão de unifantaria. Tem de unifantaria? Isso aí é francês já, não? Não, não. É que a minha pronúncia tá meio ruim, sabe? Faz tempo que eu não pratico. Vai, continua. No caso, eu servi no 23º batalhão de unifantaria, senhor. Sei. Do exército regular alemão. E lá eu tive treinamento básico, senhor. Eu fiquei seis meses no exército, concluí o treinamento básico, senhor. E quando terminei o treinamento básico, eu consegui ficar mais um mês. E depois, eles esquipam por conta de problemas financeiros em cinco anos. Tinha que ter te colocado como cabeça de graxinha. Manda, salve-se, eu trouxa. Valeu, Carlos. Fala um pouquinho da sua experiência aí no exército alemão. Tive treinamento básico de armamento, senhor. Nada muito problema. Qual armamento que a gente se diz lá na Alemanha? O armamento padrão, senhor. É o jeito que... Desculpa aí, desculpa aí. Quem tá falando na hora que o outro tá falando aqui? Quem é? Ah, quer ir embora, já? O armamento padrão pra um soldado da infanteria é assim, ó. Mas esse alemão é o G36. G36. Conhecido no Brasil. Fala um pouquinho alemão, só pra gente... Talvez isso é uma vantagem. Cadê? Olá, meu amigo, eu sou Klaus Dessói. Eu sou Klaus Dessói. Não, não. Eu já falei de novo. Eu já tô falando de novo. Eu sou Klaus Dessói. Eu sou Klaus Dessói. Quer que eu traduz? Eu sou Klaus Dessói. Por favor, traduz aí. Eu sou Klaus Dessói. Significa eu sou Klaus Dessói. Olá, meu amigo, ou no caso, olá. Eu falo alemão e português. Eu tenho 23 anos, senhor. Qual é o que você falou lá? Lá no fundo, lá? Não, cabeludo lá. Cabeludo lá. É, é um pouco do zaralho, mas segundo ele, ele errou muito. Segundo ele falando. Um erro aí, a gente morre numa guerra. Por que eu vou tolerar um erro aqui? Vamos andar. Vamos andar trocar de fila lá, viu? Já temos aí o... Chega aí. Tá com fome? Sim, senhor. Chega aí, chega aí. Fica aí, que daqui a pouco vai trazer comida pro Cé. Senta aí. Como eliminar uma pessoa rápida aí, ó. Aquele lá já tá eliminado. Em nenhum momento eu quis desmerecer seu cargo. Não, cumpra a ordem do general. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Eu vou falar, eu vou falar. Em nenhum momento eu quis descompre... Descompre, não. Seu cargo no exército, eu falo que o senhor não é nada. Em nenhum momento é isso. Mas, na minha opinião, os pés pretos do exército não são elite do exército. Entendi. Mas, em nenhum momento eu quero desmerecer o seu trabalho, porque comparado ao senhor, eu não sou nada. Excelente. Tá falando pra mim que eu não sou nada, é isso? Não. Comparado a mim, ao senhor, eu não sou nada, entendeu? Entendi. O senhor é o... Qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? Brian de Barros. Brian de Barros. Não vou esquecer o seu nome, não. Ele tá caçando com o único militar... Brian de Bala. É isso? É o de Bala, esse aqui? É o nome dele. Bom, senhor... O senhor é o primeiro que vai passar. Eu tenho certeza que o senhor vai passar por todo o treinamento. Esse aí já tá dentro, né? Tá, esse tá no treinamento. Pode voltar pro seu lugar lá, vai lá. Aí, ô, Brian. O seu é peixe do capitão... Do 0-3, ô, Brian. O guerreiro, todos de pé, dá uma movimentada aí pra não duvente. Boa, boa, boa. Isso aí, lá, é de bom. Isso aí, lá, é de bom. O de praia. Ô, 0-3. É isso. O guerreiro ali falou... Quem veste pé preto não faz parte da elite do exército. Então o senhor vai falar pra aquele guerreiro ali isso aí, então. É isso, é isso. O que é de vermente. O que é de vermente. O que é de vermente do bom, amigo. O senhor pode me dar ali bem pro seu. Aquele guerreiro lá com o cabelo de cor de espinho... É, eu tinha entrevistado ele. Eu não sei se ele tava fazendo graça na filha, entendeu? Ah, vai lá, vai lá. Ele parece ser padrão, entendeu? Padrão? Mas tava igual um palhaço ali, né? Ah, ele tava fazendo graça. Tava, tava. Ah, Brasil. Tá brincando de palhacinha ali, pá. Senão eu pedi pra resgatar ele de lá, mas Brasil. Entendi, entendi. Padrão, que nível? Que nível você acha que é esse padrão dele? Ah, dá pra ser lapidado, entendeu? Aquele guerreiro que dá pra ser lapidado. Você acha que ele dá pra resgatar aquele ali? Ah, eu acredito que sim. Botar na tua mão essa daí, hein? Eu trago ele de lá, eu trago ele de lá. Agora eu tô com o Brasil. Certeza? Brasil. Tranquilo aí, tô. Levanta aí, cabelo verde. Ah, é. Sim, sim. Se viu que se for... Se viu que é trabalhador, chega bem. Calma que eu já volto aí. O cara tá irritado lá ainda. Por que eu volto lá? Vou ver aqui. A parada é o seguinte. Eu ia ser eliminado porque eu tô ligado que tu ia dar gracinha ali. Mas me chegou até a minha aqui e dá pro senhor ser lapidado, entendeu? Sim, senhor. Vou confiar no cara ali. Qualquer gracinha tua, você já sabe o que acontece, né? Sim, senhor. Então leva a sério isso aí, hein? Ouviu? Sim, senhor. Sim, senhor. Volta pro final da fila lá. Aqui mesmo. Sim, senhor. Eu queria te fazer uma pergunta em particular aí de um acontecido aqui que eu vi, senhor. Um acontecido que você viu? Chega aí, então. Chega aqui no canto aqui. Ah, agora. Então, senhor. Hum? O de cabelo vermelho ali tá brincando demais, falando demais, falando das coisas que não sabe. Tá falando o quê? Querendo ensinar... Querendo ensinar um passar bizu, passar das coisinhas aqui. E outra coisa é o seguinte também. Não é querer ser agulha ou coisa do tipo, não. Não, não. É... o... o... de cabelo... ele tem o cabelo meio de dread, cabelo grande que tava lá na ponta. Teve um irmão fardado, de farda preta, que chamou ele, tirou ele dali da fila... ele era o primeiro e botou lá no... no... com os outros amigos, colega de farda lá, entendeu? Entendi. E a gente... Ele tá falando de mim. Conduta, senhor. Você achou isso aí muito errado de fazer? Não sei, senhor, porque eu não sei se aqui... Ele tá falando de mim, tá me caguentando pra mim mesmo. Mas é que eu lutei muito para que eu fosse aprovado junto com o meu filho aqui, senhor. Entendi. E... e... eu não quero compactuar com nada de errado, senhor. Muito pelo contrário, eu quero aqui pra ajudar em alguma coisa. Tá ligado. Então você acha que aquele cara de preto que pegou o outro e levou lá pro final... Pode tá fazendo alguma coisa de errado aí, tipo, trapaceiro ou não? Não, senhor, não posso dizer nada que eu tenha provas concretas. Mas como é que... como é que tá esse cara de preto? Como é que ele tá aqui, pegou ele e tirou ele dali? Tá com uma farda igual do senhor, senhor. Tá igual a mim? Aí ele chegou ali... Com uma farda preta. É, chegou ali, tirou ele de que... Perguntou pra ele porque... é... chegou ali, sentou assim, falou, perguntou pra ele o que que ele tava fazendo ali e ele... ele falou uma tristão. Por que ele falou triste eu não sei, porque eu não sei qual é o resultado nosso ainda. Tá ligado. Nem ele. Ninguém sabe o resultado, então... Não sei o porquê o motivo de ficar triste. Tá vendo essa pinta que eu tenho aqui na bochecha aqui? Sei, sei. Eu tenho uma microcâmera aqui, senhor, viu? Porque eu sou muito patriota, eu mandei encontrar uma microcâmera. Você tá filmando, né? Tá tudo capturado, senhor. Caso precise de provas, tá aqui. Entendi, entendi, entendi. Ah, gostei. Você foi honesto aí, ó. Isso é ponto, tá ligado? Eu só quero entender, senhor. Não quero julgar e... E essa pinta fica qual o lado? Esquerda ou direita aí? Não dá pra ver direita. Fica do meu lado esquerdo, senhor. É o senhor olhando pra mim na sua direita. Mas essa câmera deve ser muito pequena pra... Microcâmera, senhor. Microcâmera? E ela filme em Full HD, essas paradas? Positivo, senhor. O irmão do Elon Musk aí que fez o patrocínio e mandou aplicar essa câmera em nós. Em nós? Você fala quem? Tem mais um aí que tá com câmera? Positivo. O meu filho, senhor. Quem é? Quem é seu filho? É o Luke Beramar, senhor. E onde que ele tá? Tá... Tá... Tá em algum lugar aqui, senhor. Tá junto com você ali? Por aqui, senhor. Ele não tá junto lá com aquele outro cabelo verde que foi pra lá, não, né? Não, não, não. Não compactuamos com ninguém aqui. É só eu e ele, senhor. Ah, é só você. Com nada de errado. No Brasil, senhor. Com o Fui Chico, eu tô brigando com você, tá ligado? Calma aí. Vai lá, cara. Volta e não fala mais nada, não, hein? Senhor. Não dá. Calma. Calma aí, velho. Calma aí. Se eu tacar essa ali no meio, eles não vão acreditar, não, velho. Calma aí. Ah, ele tá ali atrás. Ele falou que tá ali filmando tudo ali, exatamente. Papai, ele tá pegando informações. Tá, os dois então são reprovados, né? Pra mim, esses dois viram comida de peixe. Pra mim, é infiltrado. Pra mim, tá filmando tudo ali, não sei o quê. Então, você para os dois e fala que eles foram pacientes condigentes, vivendo uma história triste. Alô, vocês vão ser especial aí, tá? Mas vai começar na limpeza. Exato. Às vezes lá pro aquário lá, ele termina o se ver. Quem vai? Marechal ou quem mais? Vamos lá, Marechal. A gente fica comigo aqui, toca, tá o... André, vai lá, cabelo, também. Ele cortou a fila também. Ele tava na fila pra ser dispensado, senhor. Ele veio pra cá. Você tava na fila de dispensa? Não, não tava na fila de dispensa, não. Fala alto, cidadão. Todo mundo viu ele vindo pra cá? Todo mundo viu? Sim, sim, sim. Todo mundo tá de prova. E aí, guerreiro? Tô com a GoPro ligada aqui, tá? Tô com a GoPro ligada aqui. O que que é GoPro ligada? GoPro no exército? Você tá com o GoPro aqui no exército? Como você conseguiu filtrar com isso? Passando por todos aí. Ninguém me revistou na hora que eu entrei aqui. Ih, o erro foi nosso. Desculpa. Você tem que provar nas imagens que você nunca fez nada do que você tá falando. Positivo. Então tá bom, leva ele lá, 03. O grupo lá, ó. Leva ele lá. Mais um da GoPro. Então vocês tão eliminando uma pessoa inocente, então. É isso. Bora, 03. Bora. Certo. Então, certo, guerreiro. Seguinte. Bora lá. Positivo, senhor. Rapaz, dois aqui, ó. Positivo. Bora, quem me acompanha. Me acompanha ele lá. Mas a gente tá sendo dispensado? Não. Vai entrar aí atrás, aí. Aqui, aqui, ó. Entra aqui atrás. Ô, senhor. Isso aí é sacanagem comigo. Por que que é sacanagem? Não, pessoal. O pelotão ali culpou, pô. Nem teve prova, sem ter nada. Muita gente. Tô até em Narnia aqui. Eu tô até em Narnia aqui pegando tudo, pô. Realmente, o senhor tá em Narnia, realmente. Você tá em Narnia, vai caramba. Vai fazer a limpeza aqui? Eu vi um skate aqui quando a gente passou com a viatura, viu? Pra ingressar, vocês têm que começar a limpar, entendeu? Positivo, senhor. Todo mundo aí, ó. Fica aqui, ó. Atrás aqui, ó. Fica aí atrás da VTR, olhando pra VTR. Vai lá. Você quer? Que isso? Eu era, eu era, eu era. Mantenha aí. Mandei mexer. Mandei mexer. Que isso? Que isso? Isso o que? Calma, calma. Que isso? Só mantém. Esse cara vai apagar a gente aqui, cara. Será que você vai fazer isso? O exército faz isso não, pô. Não fiz nada não, cara. Segue a gente aí, segue a gente aí. Vem, vem. Tem equilíbrio, tem equilíbrio? Que isso? Que isso? Fica na ponta aí. Que isso, cara. Ruindade que tá fazendo. Isso é a ruindade que tá fazendo? Sabe por que os três estão por aí? Sabe por que vocês três estão por aqui? Vira pra mim aqui. Bom, primeiramente os dois de trás ali, né? Os dois estão aí, por quê? O senhor acabou afirmando pra mim que entrou aqui filmando tudo aqui dentro do exército. Botou uma minicâmera no seu rosto ainda. Ah, isso aqui é o quê? É o bem do estado. Entendi, entendi. O senhor a mesma coisa, entendeu? O senhor fez a mesma coisa estar na minha frente aqui. Ou eu tô falando errado? Não, eu tô falando errado. E eu, aqui. Você ou seu pai falou que você também tá com a mesma câmera no seu rosto. Não, câmera eu não uso não, não. É, então, seu pai... Seu pai acabou te matando aí, né? Fumou a cara de vários militares aqui. O senhor foi informado de vir o quê? Calça jeans, bermuda e tênis. Não era só isso? Positivo, senhor. Falou que era pra você botar uma câmera na cara pra entrar aqui? Positivo, negativo. Então, ninguém tá errado aqui, né? É, entendi, entendi. Ô, senhor, calma aí, calma aí. Vou jogar na água. Dá pra não cair, guerreira. É bem bom. Esse aquário tem que alimentar bastante, hein? É. Esse peixe aí tá tudo com fome. Esse peixe aí tá há muito tempo sem comer, entendeu? Se deixar, eles vão começar a comer. Eles vão querer sair daí e comer nós, tá ligado? Só aquele que os peixes comem nós. Não pode. Não pode, não pode. Que é isso, pô. Tá perdido, guerreira? O que tá correndo pra lá pra cá? Eu vou dormir aí até o próximo alistamento. Meu amigo. Meu amigo, você vai virar uma árvore aí. Pode voltar pra sua casa, pode voltar pra casa. Vai ficar parado aqui não. Alistamento tá vindo antes. Vai virar uma árvore. Vai virar uma árvore aqui, tem problema não. Entendi, guerreiro. Vai lá. É isso. E aí, deu tudo certo lá? Tudo certo, seu. Tudo certo. Bom. Tinha aqueles dois ali na entrada. Eu tive que ir ali e ficar de olho. Ver se eles não estavam vendo. Aham. Agora eles estão sendo conduzidos lá. Olha o tanto de gente, cara. Meu amigo, é muita gente, cara. Que passou. Eu não sabia o nome da mãe dele. Muita gente passou, hein? Positivo. Tem mais de 50. Nossa senhora, é muita gente pra bater, cara. Que isso? Será que eu vou conseguir? Tá com mais de 100, então. Metade. Pelo menos metade. É mais de 100 aí hoje? Tinha, tinha mais de 100. Que isso, tinha mais de 100 pessoas aqui hoje, cara. Sim, gente. Ah, tá. Entendi agora, entendi. Eles vão ser liberados ali e vai ficar ali dentro. Com certeza ficam uns ali perambulando. Com certeza. Você ficar lá caladinho no meio deles ali, você fala tudo. Sim. Quer ir pra lá? Eu consigo, eu consigo ficar lá. Então é isso. Bota sua roupinha lá. Gente, fala que tem. Você podia tentar atrasar um pouquinho eles aqui pra poder entrar junto. Se eu entrar pro fundo ali no final. Segura a última fileira ali. Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Pelo menos uns 5 aí. 5 ou 6 aí. Segura. Agora ele tá precisando varrer o pátio aqui, coisa rápida. Segura. A porta pra trás segura. Aí, aí, é isso. Traz pra cá pra porta do prédio. Nossa, agora eu vou ficar entre os recrutas agora. Vou ficar entre os recrutas. Ó, eu tô encaminhando o médico aqui pra dentro, tá, guerreiro? Vou dar um tiro aqui só pra demonstrar seu arrumamento aqui pro Chico. Ah lá, é o guerreiro. Tá vendo a ambulância, vai chegar aí? Esse tiro. Essa ambulância aí, guerreiro, o senhor... É, ele... Vai, vai, vai pra perto aí, Linho. Vai, 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 vai. Vai, varre ali, porra. Tudo sujo aqui, ó. Patrinha, pode pegar a vassoura na mão e desgustar. Ah, não, cara. Por quê? Ele sabe que sou eu, cara. Não, não, não é pro corpo não. Vai, levanta, vai. Aí tá dando de idoso, mano. Ele sabe que sou eu, cara. Não, ele tem taça amanhã. Não, ele tem taça amanhã. Não batez, não. Ô, cara, sentou aí, ó. Nem o cara, nem o cara vai estar. Nem o cara vai entrar aí, não. Ah, botou a mesma roupa minha, ó, lá, lá, lá. Achar que é eu ali, tá ligado? Lá, 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 lá. Aí, meteram boa, aí foi a boa. Eu acho que é o Marechal ali, ó. Marechal pegou e botou a mesma roupa que a minha lá. Tá andando lá, ó. Visu, hein, Papira, em canções militares, hein. Pra quem nunca foi militar, Papira, canções militares. Vai ajudar muito amanhã, hein. Papira, duas canções militares. Você não precisa saber mais que duas. Você não precisa ficar buscando o mundo. Quando você estiver na dúvida, ó. Vou pagar um visu aqui. Quem estiver na dúvida, na canção. Porra, esqueci. Anda assim, ó. Prada. Roupé. Vou ficar só assim, ó lá, lá. Vou ficar só assim, ó lá, lá. E aí, começa outra canção, tá ligado? Vou ficar só assim pros caras, ó lá, lá, lá. O que que tá colocando canção aqui? Já alguém pediu canção? Ih, ó lá, 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 lá. Hã? Alguém pediu canção pro senhor? Olha lá, olha lá. Vai dormir, cidadão. Para de dar trabalho, aí. Podemos ir dormir, já? Você tá puxando canção aí, porra. Guerreiro, tudo é comandado. Soldado só segue ordens, hein? De zua também. Ih, caralho! Ué, 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 ué! Não fui nem nada. Ué! Caralho, ele... O tenente tava olhando aqui, ó. Vai machucar o pescoço? Não, já tô de boa. Os caras já tá roncando aqui, já, velho. Mas você tá batendo tão frio, rapaz. Chewbacca, é o Chewbacca dormindo. Olha o reuniãozinho, reuniãozinho ali. Vamos ficar ali perto dos caras, tá ligado? Não, ontem. Ontem eu não bebi, eu juro. O cara tá sonhando ali já, velho. Ontem eu não bebi, eu juro. Ele só usou 18 drogas, mano. Eita, caralho! Pra não ser preso. O cara usou essa parada tudo. É, e tá vindo aqui pra contar a história. Que é isso. É, eu fui preso com 5 drogas, então... Quem é o cara que usou? Ele usou 18 e sobrou 3. 3, não dá pra ser preso. Eu ia tomar um droga com as meninas, eu ia tomar um baseado com as meninas, aí me tomei no nariz, que havia trampento. Do que era o que já serviu, né, irmão? A polícia sempre atrapalha os outros, velho. Duas gurias, pô. Duas maluco. Ali o cabeludo foi uma baseada, lá, 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 lá. E fui pro presídio, tá? Fiquei lá no presídio. O máximo é o soldado não é autocomandado. Não faça o que comandado. Se não foi mandado, não faça. Não perui em nada. Quem perua aqui é peru. Mano, esse cara vai ter que ser um xerife, cara. Eu vou bater tanto nesse cara, velho. Fala demais, mano. Sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora, pô. Só eu. É muito positivo e negativo, hein, também, azedo. Eu vejo muita gente falando sem parar, pô. E talvez tinha infiltrado naquele lugar, né? Cara, acho que sempre tem, né? Mas não dura muito, não. Ih, caralho. Por que que, quer ou não, o pessoal já faz toda a filtragem na entrevista? Rapaz, não, infiltrado, acho que deve ser. Teve um que saiu pra cagar, ali, ficou mais de 20 minutos. É, meia hora. Ah, teve até um rapaz... Ih, que isso, doidão? O cara tá roncando lá no fundo, cara. Tá bem, né? Família, família. A pontinha verde no cabelo, eu não consegui tirar, não, velho. Oxê, o que é isso? Do nada? Ah, porra. Do nada o cara tá rastejando, cara. Hashtag samurai, xerife. Rapaz, não incomoda o cara, não. O que é isso, mano? Ele tá rindo esse arrombado. E toma tiro. Aí tá tirando. Aí tá dando de doido, caralho. Tá, jump, te dou um fio. Ah, isso aí é o tiro de letra. Tu é bom assim? O que é isso? Boa. Já cai rolando de uma montanha? Por que que eu não vou conseguir fazer isso aí? Tá bom. Caralho, vamos escutar mais um pouco desse cara, né? Acho que se contar essa história, não vai precisar nem fazer o tá. É, caralho. Eu tô vivo aí, tá ligado? Mas você sobreviveu? É. Ah, porra. Não, não. Eu acho que não, hein? Eu não dei de novo. Descebendo embaixo, olha lá. Descebendo embaixo, olha lá. Ué. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Semana que vem ou amanhã. Vamos ver. Talvez amanhã já saia logo a segunda parte também. Todo dia tá tendo vídeo 11h30 e as lives às 18h30 aqui no canal. Começa às 18h30 e não tem hora pra acabar. Então, valeu todo mundo que está acompanhando a série. Pela live ou pelo vídeo. Deixa o like, compartilha. Vire membro se não é membro aí. E segue nós no Discord e Instagram. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.